Hummm... Mas iá, vamos ser assomado. Eu recebi 2 drops das minhas NFTs. Eu não sei tipo que merda são estas que é, mano. Olha aí, eu recebi 2 drops. Que ofereceram 2 NFTs por causa do... Não, são umas merdas tipo, eu ainda não percebi. É da World of Women. É tipo, estas duas merdas. Tipo, parece uma pressão. Iá mano, mas vale tipo 300 paus. Claro. Mas eu não sei o que é, é um capacitor. Deu o quê? Tem que ir pesquisar ainda o que é esta merda. Recebi 2 capacitas. Deu o quê? Já te livraste dos chapos? Não mano. Merda dos chapos, bro. Há quanto é que isto está lá? 30 paus estão-me a dar nos chapos. Que disrespect, mano. Eu nem comento os chapos. 006 floor price dos chapos. Meu Deus. Toda vez tem vendido isto, né? Aí há mano. Sempre vai ver live de backups 2 zumbis tipo amanhã. Oh Nuno, eu dei 10k nesta merda mano. Estás-me a dizer que dá para jantar. 30 paus. 10 mil paus nesta merda de sapos. Fora o investimento de 5 mil paus que fiz na merda dos CryptoCars que o Nuno me disse para meter cash. Este ano foi só investimento de merda mano. E ainda pôs 500 paus. Eu acho que este ano foi o meu pior ano em termos de investimentos mano. Estou-te a dizer. Eu fiz tantas apostas ao lado mano. Eu fui muito parvo este ano. Eu fui mesmo só na conversa este ano. Tanto do Nuno como dos cabrões dos Chapos. Eu nunca vou na conversa mano. Estou muito chateado. As NFTs deram dinheiro. Ya bro as minhas roladas eu vou e mandaram. Mas os Chapos. Os Chapos são um crack. Crack tão nessas meias e as de chica. Merda é esta de santa mano. Ah isto é bom son, isto é bom son.